Vai! 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 Festa dentro do meu hongar Seu pirajara trouxe seu jupiara E seu topiara pra confirmar Linha de caboclo de seu arranca Tô com um espão do outro que vem de lá Com berloque e joia vi seu araribóia Com seu chibóia beirando o mar Com coca-portuna chegou seu grajaúna Que baraúna mandou chamar E seu pedra branca se aproximar Seu folha verde, seu sarra negra Seu neto e pedreira não vi rolar Seu cajoelhinha ouvi cantar Seu girar, sol girar E seu boiadeiro me cavalar Seu terra, se tira queima Seu houve muitas matas de aluviar E toda a nação se manifestar Dentro do meu hongar Salve a banda de lá Já vou forçar a paz Seu cajoelhinha ouviu, se tira queima Seu cajoelhinha ouviu, se tira queima Seu cajoelhinha ouviu, se tira queima